Farinha pouca, meu tirão primeiro. Do outro lado da rua tem um pé. Nem sei. Tem uma cama de velho do outro lado da rua. Farinha! Farinha! Bora! Vai lá que eu vou te encontrar. Eu estou indo para o outro lado da rua. Farinha! Estou vendo uma chama de vela. Na sua janela. Tem um homem em cima da casa. Eu estou entrando. Tem um homem em cima da casa. Eu estou levando o Lima Barreto para passear de bicicleta. Está ensaiado. A necessária embriaguez invertebrada de toda palavra dita sobre uma arte que não escreve. Não tem linha, nem letra, nem ensaio. É invertebrada. É invertebrada. Não tem um homem em cima do outro lado da rua. Não tem um homem em cima do outro lado da rua. Não tem um homem em cima do outro lado da rua. Viva! 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 Vê se vocês vão entender alguma coisa. Muito menino sem instrução suficiente, entretanto, temblante arenzal, me pareceu abstruso e, sobretudo, baldo de lógica. E de porra nenhuma. E de porra nenhuma! Só a tristeza, o sofrimento, só a dor faziam com que nós nos comunicássemos. Comunicássemos com o Logos, com a origem das coisas, e de lá trouxessemos alguma coisa transcendente e divina. Xirno? Legal! Sabe o que tem aqui? Enfeite de botocudo. Rota onde, mamãe? Enfeite de botocudo. Rota onde, mamãe? Trambolho e enfeite de botocudo. Deixa a Lima Barreto falar! É o ensaio geral. Ensaio anal. Ensaio geral da democracia. Lima Barreto tá sem máscara! Mundo gira! Obrigado! Boa noite! Mundo gira! A pomba gira! Eu fico torta! Pomba gira! Mundo gira! A cocoré é piroca ou é choviota? A cocoré é o cu! É cu! É cu! É cu! É cu! É cu! Uso lanta rima com LIBERADE DE EXPRESSÃO! CAROLÁ, PERLA DA POMPA! Muito menino! Sem instrução suficiente. Entretanto, semelhante aranzel Me pareceu abstruso e sobretudo baldo de lógica. Lima Barreto! Baldo de Lógica Baldo de Lógica no ensaio Para o filho que andava próximo dos quatro anos Não obriguei nos seus olhos Uma tão profunda manifestação Obriguei nos seus olhos Do outro lado da rua Uma luz em frente ao espelho Uma chama de vela Escuridão da cidade Seios, cabelos longos Quem era? Quem é? Está ao vivo? Acho que é ensaio É ensaio? Coração! 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 Obrigado.